Prepare-se para conhecer todos os detalhes dessa incrível faca sueca, que está pronta para superar qualquer desafio. Então, pegue o seu café, afie sua curiosidade e assista até o final desse vídeo para descobrir por que a Falknivem A1 é a parceira perfeita para suas aventuras. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao nosso canal, feito especialmente por mim e meu esposo, para você que é um entusiasta de atividades ao ar livre, um aventureiro ou um amante de facas. Este é o canal feito para você. Eu sou Sasha e agradeço por você se juntar a nós. Hoje, vamos falar sobre uma das facas mais icônicas e bem conceituadas no ramo da cutelaria, a faca Falknivem A1. Vou te contar agora por que a Falknivem A1 se destaca entre as demais. Então, vamos lá! Bora começar! A Falknivem A1 é uma faca para todos os fins. A poderosa lâmina é feita de aço VG10, um aço damasco laminado e feito no Japão. É extremamente duro e resistente, feito para suportar o estresse do uso intenso. Inclusive, o aço VG10 é usado pelos melhores chefes de culinária do mundo inteiro, porque é considerado o melhor aço para se usar na cozinha por ser duro e inoxidável. Ela é uma faca grossa de 6,3 milímetros, mas devido à geometria do fio e ao fato dele ser convexo, como o casco de um navio, a Falknivem A1 corta como se fosse uma faca fina de apenas 3 milímetros de espessura. A geometria dela é muito boa. Uau! A faca é excelente para cortar, bem como para tarefas de bushcraft, graças ao cabo ergonômico. A lâmina passa inteiramente pelo cabo. É full tang. A lâmina convexa parece ser bem interessante. O aço VG10 detém uma vantagem muito boa. Eles fazem um bom tratamento térmico ali que o torna bem resistente e que também é uma grande vantagem para ambientes úmidos, porque é inox. A lâmina não tem nervuras na parte superior e inferior. A resistente bainha de couro preto permite prender a faca no cinto ou na mochila e até mesmo de cabeça para baixo. A Falknivem A1 não é afetada pela água e funciona igualmente bem em frio extremo e calor sufocante. Você pode escolher entre uma bainha Zetel ou uma bainha de couro preto. A alça na bainha de couro da A1 é ajustável tanto para uso com a mão direita quanto com a mão esquerda. Há muitas versões diferentes da Falknivem A1. Tem as linhas Pro, X, que são ainda mais aperfeiçoadas. A Pro tem aço cobalto laminado, que seria um aço VG10 com esteroides, digamos assim. E vem com mais acessórios também. Por exemplo, uma pedra de afiar. Tem a de acabamento acetinado, ou seja, inox. E tem a com lâmina revestida de preto, que seria a A1 Cerakote. O Cerakote é um revestimento de superfície resistente, que também protege a lâmina da corrosão. Cerakote é um revestimento duro, feito de teflon e cerâmica, que eles aplicam para usuários militares e outros que desejam evitar lâminas brilhantes, caso as suas necessidades exigirem que não haja reflexos na lâmina da faca. No entanto, embora o Cerakote seja um padrão da indústria, ele também é apenas um acabamento aplicado à lâmina de metal, parecido com a pintura de um carro. E, gradualmente, vai se desgastar quando for usado. Então, as abrasões físicas podem arranhar o revestimento Cerakote. Com o tempo, o Cerakote preto pode se separar da lâmina, mas revestimentos mais duráveis tornam a faca difícil de afiar e acabam custando até 100 vezes mais do que o Cerakote. A fábrica justifica que colocaram o Cerakote porque é impossível prender uma superfície preta em uma lâmina perfeitamente lisa e resistente à ferrugem, de modo que ela grude no tempo e na eternidade. E aí, eles testaram alguns revestimentos extremamente duros, mas eles provaram ser muitas vezes mais caros e dificultavam o afiamento da faca. Então, está aí. Achei justificado. Ok. Ok. O cabo parece bastante ergonômico na mão. Dizem que nunca fica escorregadio, mesmo quando está molhado, que ainda assim permanece aderente e é bem confortável no inverno por ser quentinho. Vamos lá para os dados específicos da Falc Nivem A1. Aço da lâmina. VG10 feito no Japão. Dureza 59 na escala Rockwell. Borda convexa. Lâmina larga e saliente. Cabo em cratom. Bainha em couro ou zitel. Peso apenas da faca. 319 gramas. Comprimento da lâmina. 16 centímetros. Espessura da lâmina. 6 milímetros. Comprimento total da faca. 28 centímetros. Revestimento. Acabamento acetinado ou revestimento em preto. É uma faca que é vendida na Europa e nos Estados Unidos. E para nós no Brasil, só chega por importação particular. Bom, e agora eu vou contar para vocês o preço da faca Falc Nivem A1 do modelo que você está vendo aí na tela, que é a com acabamento acetinado inox. O preço dela nos Estados Unidos é de 204 dólares. Ah, eles fazem gravação a laser de um texto ou logotipo também na faca com um custo adicional. É uma faca que tem um design muito clássico, mas que é muito famosa e eu concordo em dizer que é uma faca de sobrevivência, de uso tático, de acampamento, multifuncional e confiável de primeira classe. Obrigada, como sempre, por nos acompanhar. E eu te pergunto, e aí, você já se inscreveu no nosso canal? Aproveite e se inscreva, comente, curta, compartilhe esse vídeo e me deixe saber o que você pensa sobre a A1. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!